MÚSICA MÚSICA Eu tenho o ritmo do samba, né? Essa ginga. MÚSICA Te dá o ritmo e te dá como uma partitura para desenvolver dentro da canta. Te dá, obviamente, muitas mais ganas de jogar, de gambetear. MÚSICA A música tem tudo a ver com o futebol. Sempre anda junto. MÚSICA 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 É tudo sobre mim. Legenda Adriana Zanotto